Então nós vamos começar a super série hoje, o que a série se chama Casa Abençoada. A gente vai falar até sexta-feira sobre ferramentas de ter uma casa melhor. Você precisa de uma casa melhor? Como é que está o ambiente na tua casa? Você tem prazer de estar na tua casa? Prazer em estar com a tua família? Nós vamos falar sobre o que não pode ter na sua casa. O que não pode ter na sua casa é o episódio de hoje, tá? Um lar cristão tem que ser diferente, gente. Então não adianta você ser rato de igreja, carregar a Bíblia pra baixo e pra cima. E quando os seus vizinhos, quando as pessoas olham pra tua casa, vê que é um inferno, um pandemônio, uma bagunça. O nosso lar tem a obrigação de ser um lar diferente. Infelizmente alguns usam máscaras, disfarçam muito bem, mas dentro de casa são verdadeiros demônios, verdadeiros trancarrua, maltrata a esposa, agride filhos, adultério, mentira, roubo, palavrão, droga, fuma, bebe, cheira. E aí domingo e quinta-feira põe a máscara da crente e vai pra igreja. Só que o maior enganado é a si mesmo. O maior enganado é a si mesmo e eu creio de verdade que nós precisamos nos posicionar. Infelizmente existem muitas pessoas hoje que estão vivendo um hiato, um buraco entre a vida ideal, a busca pela vida ideal, mas abraçado na vida velha. Então pra gente ter um lar abençoado, a gente precisa largar a hipocrisia e falar a verdade. Aqui você sabe que no Pensiona a gente não tem rodeio. E o objetivo dessa série é realmente trazer pra nós reflexões pra mudança. O objetivo não é envergonhar você, não é humilhar, mas é trazer confronto. Você não muda com beijo e abraço, você muda com confronto. E eu já repeti isso aqui um milhão de vezes. Você pode ter problema na empresa, você pode ter problema na igreja, no trabalho, na vizinhança. Agora, problema dentro de casa. É uma casa inóspita, uma casa perturbada. É um inferno. Pô, casa... Eu amo minha casa, eu amo sair do meu trabalho e ir pra casa. Eu amo terminar o culto e ir pra casa. Eu amo estar... Eu não tô falando que eu amo pra minha casa porque a minha casa é confortável ou não é confortável. Porque o meu sofá é bom. Eu não tô falando de metro quadrado, de polegada de televisão. Se eu tenho... Que tipo de streaming eu tenho. Eu tô falando de ambiente. Que pode ser uma comunidade. Pode ser um lugar de rico. Eu já constatei casas muito simples, produção. Simples mesmo, com paz, com alegria. E casa de gente com bufunfa, um pandemônio, um inferno. Certo? Certo, pastor. Então, anote aí algumas providências sobre a sua casa. Se isso estiver acontecendo, você tem que mudar. Conselhos que eu vou te dar. Conselhos, se fosse bom... Ninguém dava. Não. Se fosse bom, se vendia. Tá? Então, é o seguinte. Você vai ouvir. Eu vou ler texto bíblico. Mas se não fizer sentido pra você, deixa eu sair pela urina. Tá? Só não fica me enchendo o saco aqui nos comentários. Tá bom? Ah, pastor, não concordo. Não vamos discutir. Você tem razão. Você tem razão. E segue o jogo. Tá bom? Primeiro conselho que eu vou te dar hoje. Com base bíblica, tá? Qualquer pessoa entrar na sua casa é um erro. Primeiro conselho. Não deixe qualquer pessoa entrar na sua casa. Eu levanto essa bandeira. Ah, pastor, mas e como é que funciona? O culto na minha casa. Ah, não sei o que na minha casa. O grupo familiar na minha casa. A minha opinião. Você não concorda? Faz sair pela urina. Segue o jogo. Nós vamos morar no mesmo céu. Casa pra mim é lugar de pessoas que eu escolho quem vai. Minha casa não é lugar de evangelizar, pinguço. Minha casa não é lugar de expulsar demônio de gente atrapalhada. Minha casa não é lugar... O sofá que eu sento com os meus filhos. Não é pra um... Eu não sei nem onde aquele homem sentou antes de chegar em casa e sentar ali. Minha casa é meu recôndido. Já falei isso aqui um bilhão de vezes. Minha casa é o lugar onde eu me refaço. Minha casa é o lugar onde eu crio meus filhos. Mas lá na igreja onde em Atos deles partiam o pão de casa em casa. Claro, não tinha igreja. Os cristãos eram perseguidos. Eles estavam debaixo do jugo romano. Você quer o quê? Eles iam partir o pão o quê? Na praça eles iam ser presos. Eles iam partir o pão aonde? No templo dos judeus? Não tinha escolha. Hoje, onde você trupica tem uma igreja. Tem mais igreja que boteco. Você tem parque. Você tem shopping. Você tem padaria. Você tem mercado. Tem um monte de lugar pra ir. Então não precisa ser na minha casa. Minha casa é o meu QG. É meu quartel general. Minha casa é o lugar onde eu vou me refazer. Então a vida mudou. Eu não tô criticando quem faz. Eu tô dizendo pra você que você tem que tomar cuidado. Porque amigo de amigo não é amigo. Hã? Em São Paulo, cara. Em São Paulo. Que uma pessoa que você conhece. Te trai. Te surpreende. Imagine quem você não conhece. O cara entra na tua casa. Mede lá as tuas coisas. Dá uma choradinha lá. No outro dia, assalta na tua casa. É ou não é? Sabe da tua rotina? Pelo amor de Deus. Não. Eu, Diego Menin, não sou a favor. Ponto final. Ah, pastor. Na minha igreja faz isso. Eu não tenho nada contra. Nada. Eu tô falando. O programa é pensiórico, Diego Menin. Tenho que falar o que eu penso. É ou não é? Então, coloca pra mim aí, ó. 1 Coríntios 15, 33. Diz assim. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, eu não vou abrir minha casa pra qualquer pessoa. Não vou. Tem gente que é invejosa. Não vou. Expulso o demônio na igreja. Eu não vou ficar expulsando o demônio onde minha filha brinca durante o dia. Eu não vou ficar expulsando o demônio de pinguço onde eu vivo com a minha mulher. Eu não vou. Desculpa, eu não vou. Ai, pastor, isso é frio. Não sou frio, não. A igreja tá aberta. Por que que não vai pra igreja? Hã? Ah, queremos ter comunhão. Quer ter comunhão? Vamos ter comunhão. Vamos no cinema. Vamos no shopping. Vamos no parque. Vamos no Outback. Não tem dinheiro? Vai no Mosca Frita. Vai lá. Mas em casa, eu não concordo. Ponto final. Tá bom? É a minha opinião. A minha opinião. Mais R$5,00 você anda de ônibus. Quanto que é o ônibus hoje? Aqui em São Paulo. É R$4,40. A minha opinião. Mais R$4,40 você anda de ônibus. Tá bom? Entendeu o que vale a minha opinião? Nada. Então, segue o jogo. Não precisa ficar enchendo o meu saco. Ai, parece que eu... É a minha opinião. Segunda coisa pra tua casa ser abençoada. Pra você acabar. Idolatria. Idolatria. Ai, eu não vivo sem minha novelinha. Ai, eu amo. Para de ser besta. Para de idolatria. Né? Arranca pôster. Ai. Quando você está no quarto do filho e da filha. É várias fotos de pôster. De acantor. De não sei o que. Eu amo. Eu amo. Tirica. Eu amo. Tô pegando exemplo aqui, né? Sandy Júnior. Isso é idolatria. A casa do crente. Fica criticando o católico. Que põe imagem de Ave Maria. Imagem de São Pedro e São Benedito. Ai, senta no quarto do filho do adolescente. Tá o pôster lá do rebelde. Olha o nome, hein? Ai, eu sou fã do rebelde. A Bíblia diz que o pecado de feitiçaria é igual o pecado de rebeldia. É o rebelde. É a Poliana Moça. É a Tiquitita. É o Kayan Raymond. É a Grazi Massafera. Quem mais? Que você é fã aí, produção? Ou já foi na época do mundo? Eu não assisto nada disso, não. Eu lembro da casa da minha avó, que tinha um quadro de dois metros do Frank Aguiar. Frank Aguiar. Sua avó tem um bom gosto, hein? Aquele cabelo do Frank Aguiar lá. Então, não idolatre. Nada pode tomar o coração da nossa casa. Nada. Nossa casa é de Deus. Eu posso gostar do cantor. Posso gostar de tal coisa. Mas ficar montando pôster. Põe foto da tua família. Foto do teu pai, da tua mãe, do teu irmão. Tua foto. Agora, fica foto de ídolo. Olha lá. Olha lá. Se liga aí. Êxodo 20, versículo 4. Diz assim. Vai lá. Não farás para ti nenhum ídolo. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu. O que é nenhum, produção? Nada. Coisa nenhuma. Never. Not. Nada. Necas e pitibiribas. Você vai falar isso? Necas de pitibiribas. Aí, pitibiribas. Quem falava isso? Não sei. Você já ouviu falar essa expressão? Já. Então tá bom. Estamos saindo do aleatório e voltando para o texto. Vai lá. Continua. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Nenhuma imagem. Nenhum ídolo. Nada. Tá? Lembra do Backstreet Boys? Lembro. Isso é para os velhos, né? Hoje já foi. O pessoal é famoso. Era o Backstreet Boys e as Spice Girls. As meninas gostavam do Backstreet Boys e os meninos da Spice Girls. Uns gostavam de quem? Dudu Nobre. Aí, ó. Você gostava do Dudu Nobre? Não. Amor nas assassinas. Não pode. Então, casa abençoada não tem idolatria. Não tem. Não é para você sair rasgando também. Respeita, viu? O pai e a mãe ouvem o pensório e aí sai daqui. O filho chega da escola. Cadê minhas coisas? Rasguei tudo. Não é para você ser também um cavalo. Deixa o menino chegar. Senta com ele. Abre lá. Êxodo 24. Capítulo 20. Lê. Ora com ele. Fala. Filho, isso aqui não é legal. Você gosta? Mas não dá para ficar colando um monte de pôster aqui, não. E nem de mulher pelada dentro do guarda-roupa. Isso é quase que óbvio, né? É, mas tem uns que colam, viu, produção? Terceiro conselho. Qual é o primeiro conselho que eu dei? Você lembra, produção? Lembro, o primeiro conselho é não deixe qualquer pessoa entrar na sua casa. Sabe, gente, que você deixa para ele procurar. Quando ele fala, lembro, é tudo para ganhar tempo. Não deixe qualquer pessoa entrar na sua casa. Segundo, qual é? Idolatria. Não tem idolatria. E terceiro, falta de diálogo. Falta de conversa. Tudo na casa e sai calado. Nem bom dia dá. Não é casa. Isso não é casa. Isso é uma sociedade. E com a empresa em prejuízo ainda. É uma casa com sociedade ainda em falência. Nós somos seres humanos. Nós temos pensamentos diferentes. Só o diálogo vai alinhar pensamento. Só o diálogo vai trazer sinergia. A intimidade não vem do sexo, não. A intimidade não vem do virar o zoinho. A intimidade vem da conversa, da compreensão. Até porque ao longo do tempo, o que está em pé vai cair. É ou não é? A lei da gravidade é para todo mundo. Não tem jeito. E aí, se tudo for relacionado à sexualidade, ao erotismo, vai chegar uma hora que não vai ter mais nada. Os porções aqui sem graça. Vai chegar uma hora que não vai ter mais nada. E aí, o que tem que fazer? Nada. Vai separar. Então, falta de conversa é um problema. Se houver uma briga, perdoe. Se houver uma discussão, ceda. Ceda. Muitas vezes é uma coisa idiota, uma coisa besta, que não tem o menor sentido, que não faz o menor sentido. E você está ali brigando, sabe? Se desgastando por algo que não tem o menor sentido, o menor propósito. É ou não é, produção? É isso aí, professor. Pessoas que ficam sem se falar dentro de casa atraem maldição. O silêncio nunca é completo. Você pode não estar falando com a boca, mas a tua cabeça está sempre trabalhando. E aí você começa a ter um silêncio verbal, um silêncio auditivo, e cada cabeça dentro do lar começa a ter uma opinião sobre o fato. E paredes, muros são iniciados. Daqui a pouco ninguém consegue falar com ninguém. Deus não habita na confusão, viu? Se a tua casa não tem diálogo, não tem conversa, não tem compreensão, pode ter tudo lá. Raiva, ódio, desânimo, vontade de morrer, mas Deus não habita. Coloca para mim, Tiago, capítulo 4, verso 1. Tiago 4, 1. O que está escrito aí, produção? Diz assim. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreem dentro de vocês? Toma. Chupa essa manga. De onde vêm as guerras? Vêm de dentro de você. É você que é um bicho ruim. É você que é um orgulhoso. É você que é tinhoso. Não abre mão do que quer. Vive. Se não der a última palavra, se não ganhar a discussão, ninguém presta, ninguém vale nada. Todo mundo tem que estender tapete vermelho. É isso que Tiago está falando. De onde vêm as contendas? De onde vêm as guerras? A maioria dos problemas que terminam casamentos, terminam relações de pais e filhos, nem problema são. É fruto do puro ego. De não perder a razão. A última palavra é minha. Veja como a Bíblia é um livro atual. Põe de novo o texto aí. Tiago 4.1 De onde vêm as guerras e contendas? Que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam? Onde? Dentro de vocês. Ou seja, eu vomito no outro que eu não resolvi dentro de mim. Estou sangrando em cima de gente que não me cortou, porque eu não sei digerir os meus problemas. Eu deixo estourar fora o que está estourando dentro. E aí a casa vira um pandemônio. Não tenho filtro. Pô, se eu estou com um problema com uma pessoa, eu não vou erradiar esse problema para todo mundo. O cara chega em casa, bate na mulher, porque ele foi ofendido no trabalho. O que tem a coitada lá? Vai dar-me de olho roxo. É uma baita falta de controle. Chega em casa, é grosseiro com a esposa, grosseiro com os filhos. Ou a esposa é grosseira por quê? Não falam comigo porque eu estou irritada. O que tem a ver? Cada um, a do, a do, a do, cada um no seu quadrado. Mas o que a gente faz? A gente deixa estourar fora o que está estourando dentro. Tenha filtro. Você não é um animal, não. Você é um filho de Deus. Você não é um filho de chocadeira, não. Comece a colocar freios nesses impulsos, nessas raivinhas, nessas situações deprimentes. Deprimentes. Certo, produção? Certinho, pastor. Quarto conselho que eu vou te dar. Cuidado com palavras destrutivas. Então, eu já falei para você, não leve qualquer um para a tua casa. Não tem idolatria na tua casa. Não fique sem ter diálogo. E cuidado com, quando for ter diálogo, palavras destrutivas. Não adianta a gente começar a achar que a gente pode falar o que quer. O grande problema é a falta de noção. Tem que ter noção. Tem ou não tem, produção? Sim. A gente acha que as pessoas estão preparadas para ouvir tudo o que a gente pensa. E não estão. Você não pode abrir sua boca e ficar falando tudo o que pensa. Na igreja é... Na igreja é... Ai, paz querido. Paz querida. Oh, meu irmão. Eu te amo. Precioso de Jesus. Bom culto. Bom culto. Ai, Jesus te ama. Oh, glória. Em casa é satanás. Moleque dos infernos. Demônio. Eu quero morrer. Essa vida é desgraçada. Essa casa é um inferno. Eu por mim largava tudo. Eu por mim. Chutava tudo para o alto. Embora. Saia numa rua sem direção. Aí na igreja. Ai, ai, ai. Eu amo vocês. Né? E não fica nem vermelho. Não é? Aí vem o filho dos irmãos. Ai, que lindo. Ai, ai, que fofinho. Aí vem o filho dele. Que é, moleque? Que é? Sai que eu estou servindo. Sai, sai. Vaza, vaza, vaza. Aí vem o filho do irmão. Ai, fofo. Ai, lindo. Aí vem o filho. Mãe, mãe. Cala a boca que eu estou servindo. Some daqui. Provérbios 18, 21, produção. Diz assim. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem fala demais, come do fruto da língua. Se você fala demais coisas boas, você vai comer bastante coisa boa. O problema é que a gente não tem tanta coisa boa assim para falar. E aí quem fala muito, se lasca. Então, a vida e a morte estão no poder aonde? Da língua. Da língua. Graças a Deus. É muito bom ver pessoas que tratam melhor os de casa do que os de fora. Não, não, não. Não é que eu trato mal os de fora. É que eu honro os de dentro. Honre sua esposa. Honre seus filhos. Honre. Porque uma casa onde palavras destrutivas são liberadas, você é burro, você é ignorante, você nunca vai ser ninguém na vida. Ah, pastor, mas eu falei sem pensar. Ou então é aquele velho discurso que as pessoas falam, né, produção? Eu estava brincando. Você sabe que nas brincadeiras as pessoas dizem as maiores verdades da vida, viu? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Esse lance de eu estava brincando, a pessoa colocou para fora o que não tinha coragem de falar naturalmente. Eu fico muito mais atento a essas brincadeiras de mau gosto do que as conversas formais. Porque é nessas brincadeiras que as pessoas se revelam. Viu? É nessas brincadeiras que elas engatam ali as verdades que elas querem falar, que elas não têm coragem. Então, não adianta depois você humilhar uma pessoa, né, pôr ela abaixo de um lixo, né, e depois falar, ai, nossa, você é sensível demais, eu estava brincando. Nossa, você se ofende por qualquer coisa. A palavra não volta. Infelizmente, tem pessoas hoje feridas, casamentos feridos, por palavras que falam, nossa, mas você não me perdoa, cara? O que você falou ali para ela, ou o que ela falou para você, é mais forte do que uma surra. É ou não é? Ela é forte do que uma surra. Primeiro conselho que eu estou te dando, não, quer ter uma casa abençoada? Isso aqui você não deve fazer. Primeira coisa, não leve estranhos para a tua casa, não leve, ai, pastor, vai fazer caridade no asilo, vai fazer caridade na pai, vai fazer caridade na lixo, dentro de casa não é para fazer caridade não. Não deixe qualquer pessoa entrar na tua casa. Segundo, não tem idolatria na tua casa. Terceiro, você não pode deixar o silêncio imperar na tua casa, converse. Porém, vem o quarto, não libere palavras destrutivas. Se for para falar palavras destrutivas, cala a boca, é melhor ficar em silêncio. E quinto conselho que eu te dou, quinto conselho que eu te dou, não negligencie as suas atitudes. Ou seja, não fique empurrando as coisas com a pança, com a barriga, certo? Por causa da minha vida corrida, o meu filho fica no celular o dia inteiro, meu filho não consegue ir para a igreja. Ai, pastor, eu chego cansado e não dá tempo de fazer o que tem que fazer. Problema seu, ninguém mandou você ter filho. Hã? Ninguém mandou. A gente provoca as decisões, a gente cria os cenários. Depois que os cenários foram feitos por mim, eu coloco uma cara de santo, como se eu acordei e a cegonha trouxe uma criança aqui. Olha, acordei e apareceu uma criança. Nossa, ó, eu acordei e encontrei o meu marido na cozinha. Não foi tu que escolheu, não? Esse filho. Ah, mas não foi planejado. Ué. Você não quer que eu te diga como é que uma criança é feita, né? Não vou falar aqui porque hoje é feriado, tem muitas crianças assistindo o programa, tem muitas crianças que ainda acham que é do repolho. É a cegonha. O que mais, produção? A semente da melancia. A semente da melancia, né? Mas é interessantíssimo, né? Como as pessoas, elas simplesmente dão uma de sonso, né? João sem braço, né? Ah, eu tô cansado. Ninguém mandou, cara. O cara nunca estudou. Nunca foi até o fim em nada. Nunca levou nada a sério. Aí tá lá com 50 anos, né? Tendo que começar a vida profissional. Ô, eu tô tendo que largar tudo porque eu não consigo. Só que quando tu tinha 14, 15, 16, tu não queria estudar. Era só farra. Então, não vem com conversa fiada. Negligencia as atitudes e você vai ver tua casa aí pro beleléu. Tá? Então, tome posição. Para de buscar Deus apenas quando dá dor de barriga. Quando o calo aperta. Quer ter um lar abençoado? Se posicione. Posicione suas atitudes. Posicione seu caráter. Posicione sua posição. Se uma casa não se coloca em pé pela parede, mas pelo fundamento. É o alicerce. Então, tome decisões. Pastor, eu não tenho força. Arrume. Se vira. Pastor, eu não tenho tempo. Se vira. Pastor, eu não... Se vira. Se vira. Ninguém mandou. Ninguém mandou. Você tá onde tá porque fez escolhas. Entendeu? A maioria dos problemas que hoje nós temos foram frutos de escolhas que nós tivemos. Então, não vem agora dar de sonso e falar. Ai, pastor, mas você tá vivendo o que plantou. Agora, dá pra colher coisas diferentes se eu começar a plantar coisas boas agora. É ou não é, produção? É isso aí, pastor. Então, não negligencie as suas atitudes. Busque a Deus. Ore. Se consagre. Mas, vai arrumar o seu tempo. Organize sua agenda. Revise suas prioridades. Porque se em sua casa você deixa ao Léo, depois não reclame dela virar o pior lugar do mundo pra estar. E é muito triste ver crentes que preferem a igreja do que sua casa. Eu amo estar na igreja. Mas, eu não troco a igreja por minha casa. Minha casa é o melhor lugar. Oxi. Eu tenho prazer de ir pra casa. Prazer. De viver minha família. Estar no meu ambiente. Meu ninho. Meu canto. Tem gente que fala, ai meu Deus, o pastor já vai acabar o culto. Ai meu pai. Tem que voltar pra aquele inferno. Ai você fala, pô pastor, mas eu sou filho. Quem faz da minha casa o inferno é meu pai e minha mãe. Pode acontecer. Mas, você vai aprendendo com o que eu estou te ensinando. Pra que quando Deus te der a sua esposa, seu marido. Você mude essa história. E faça a casa, que você mora uma casa abençoada. Uma casa abençoada. Todo mundo tem uma chance de ter uma casa abençoada. É por isso que Deus fala pra Abraão. Sai do meio da tua. Para em tela. Sai. Para de mamar nas tetas da mãe. Corta o cordão umbilical. Sai debaixo da barra da saia. E vai construir tua vida. Vai construir tua vida. Teu pai e tua mãe nunca te deram amor. Sai da tenda deles e vai construir tua tenda. E vai dar amor pro teu filho. Então não venha me dizer. Que porque você nunca recebeu nada do homem. Você não pode ser feliz. Porque a vida cristã é exatamente uma nova vida. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez. Novo. Novo. Como que é novo em inglês? New. New. Como é que fala tudo se fez novo em inglês? All do new ou all made new? Eu tenho que ver. Ah tá bom. Ele vai ver com o professor dele. No próximo episódio ele vai contar. Tá bom. Mas fica no new. Só tá bom. Tá bom. New. Entendeu? Tudo se fez new. Certo produção? Certinho pastor. O que você acha de tudo que a gente falou aí hoje? O seu lar é um lar abençoado? O meu lar é um lar abençoado. Graças a Deus. Eu acho que o senhor tá certo. E Deus que me livre de ser uma pessoa que sinta prazer em sair de casa, em estar fora de casa. Tem que sair de casa pra encontrar prazer e descanso. Eu acredito que o lar deve ser um lugar de repouso. Como o senhor já disse algumas vezes. Um lugar pra gente recarregar nossas energias. Ter o conforto. O amor da família. E pra que isso seja uma realidade, muitas vezes a gente tem que tomar posição, tomar atitudes pra poder viver isso. E as dicas que o senhor deu hoje são fundamentais pra... Quais dessas dicas que eu dei foi a mais que mais te pegou? Uma dica que eu acho muito importante é não trazer qualquer pessoa pra dentro de casa. Eu acho isso muito importante porque a gente nunca sabe quais são as intenções das pessoas. Mesmo que a gente imagine que conheça, a gente tem que zelar muito, tem que ser uma pessoa de extrema confiança pra levar pra dentro de casa porque senão, além do que ela pode trazer fisicamente, também tem a questão espiritual também pra dentro de casa. Ô Trako, deixa eu fazer uma pergunta pra você. A igreja é um lugar público, não é? Sim. Mas qualquer pessoa que entrar na igreja, ela pode entrar em qualquer lugar? Não. Tem lugares que ela não pode entrar? Sim. Tem lugares que são privados. Mesmo na igreja? Mesmo na igreja. Então se até na igreja, você vai num parque, tem lugar no parque que você não pode entrar? Tem também. Você vai no zoológico? Tem muitos. Tem lugar que você não pode entrar? Tem. Então é o seguinte, cara, se lugar público ainda assim exige um pouco de privacidade, a casa, que é um lugar privado, nem se fala. Pois é. É isso aí, pastor. Pastor, eu não concordo com você. Você tá certo. Tá? Você tá certo. A casa é sua, você põe lá quem você quiser. Mas na minha casa é assim. Pense, ore. Mimar não. Tá aqui, ó. Dia 12 de fevereiro. Essa semana já chegamos na metade do mês, hein? Pois é, pastor. Passa rápido. Tá passando mais rápido que janeiro. Coloca o site aí, produção. Bpowerstore.com.br. Você quer um garrancho no livro? Você coloca lá Bpowerstore no campo observações e eu dedico pra você ou pra quem você quiser. Tá bom? Então, se você não colocar nada em observações, ele vai embaladinho pra você sem assinatura. Tá bom? Beleza? Vamos pra Israel, produção? Vamos. Já falei de Israel hoje, não? Não, ainda não. Então, vamos falar. Ó, dia 4 de março, eu tô indo pra Israel, você tem que ir comigo. Tá? É de 4 a 16. É Egito e Israel. Vamos ficar uns 6 dias lá no Egito. Tá? Entra lá, chora lá, parcela em mais de 10 vezes, pede desconto, a agência tá doidinha pra arrumar cliente, porque a guerra deu uma balançada, né? Então, agora é a hora de você ir lá e falar, eu quero ir, mas eu posso pagar menos. Quem sabe, né? Quem sabe não cola. Aproveita a situação. Tô dando uma... Espero que eles nem assistam o Penseiore aqui. Passou? Você tá louco? Tô dando a dica aqui. Vai lá, liga, chora, quem sabe? Quem sabe, né? Perder dinheiro eles não vão. Mas, ó, eu quero estar com você lá, tá? De 4 a 16 de março, Egito e Israel, tá? 2025 já tem marcado também, é Jordânia, mas vamos falar agora desse mês, mês de março. Liga lá no 353-1900 ou 994-93-2967, tá bom? Tem outro recado, produção, hoje, dia 12, 12, com muita alegria, eu vou estar em Americana, no interior de São Paulo, tendo o privilégio de pregar nessa igreja tão preciosa que é na Comunidade da Fé, aí em Americana, tá? Eu prego hoje, à noite. Você não pode perder, tá? O culto começa às 19h30, esteja lá com a gente. O endereço da avenida, da igreja, na Comunidade da Fé, em Americana, é Avenida de Silo, 3673, Parque Novo Mundo, Americana, São Paulo. Então, a cidade, circovizinhas, aí tem muita gente do interior de São Paulo. Vou levar Penseiore, vou levar os meus livros, é desse jeito de machuca, deixa ir, não insista, e vai ser um tempo bem precioso para conhecer você. Então, hoje, 19h30, eu estou em Americana, Comunidade da Fé, nesse tempo tão precioso, tá bom? Eu espero você lá. É isso, produção, vamos orar? Vamos. Espírito de Deus, eu quero ter uma casa abençoada. Eu quero ter um lar onde minha filha, minha esposa, eu, possamos crescer e envelhecer com saúde. Saúde mental, saúde espiritual, saúde física. Deus, o nosso lar é o nosso recôndido, nosso lar é o lugar da nossa espera, da nossa alegria. E eu confio em Ti, meu Deus. Eu confio no Teu amor, confio na Tua bondade, confio na Tua fidelidade. Eu sei que nenhum dos Teus planos, ele pode ser invalidado. Eu clamo e creio que o Senhor é fiel. Eu clamo e creio que o Senhor nos ouve. Eu quero orar por cada casa. E esses conselhos que eu dei, se fizer sentido para algum dos meus alunos aqui, que eles tenham a coragem de se posicionar, de tomar decisões, de proteger o lugar onde eles se refazem, dê a eles uma casa abençoada, uma casa guardada pela Tua presença, uma casa onde o Senhor habite. Eu abençoo cada lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.